Essa música pra gente cantar é muito importante a gente colocar as mãos pro céu porque essa música a gente tem que tocar uma estrela, uma estrela chamada Pique Novo, que é um grande irmão nosso que tá lá em cima, observando todo esse nosso momento e vibrando juntinho com a gente Todo mundo com a mãozinha pra cima assim ó A gente tem que tocar as estrelas, aliás As Estrelas Felicidade Mas quando a cidade adormeceu O anjo lindo apareceu Era você na minha vida Vim brilhar no céu com emoção A luz na minha direção Era você na minha vida Esse é o Pique Novo É o Pique Maroto Conversei com uma estrela Caminhando pelas ruas Pra te ter Fiz um pedido e recei Por onde andei Eu aprendi Te amar sonhando Dediquei Teu sentimento De coração De corpo e alma Por onde andei Por onde andei Por onde andei Por onde andei O amor Me deixou Aqui nessa esquina abandonada É o Pique Maroto Da fria madrugada Sozinho na calçada Mas quando a cidade adormeceu O anjo lindo apareceu O anjo lindo apareceu Era você na minha vida Eu vi brilhar no céu com emoção A luz na minha direção Era você na minha vida Eu vi brilhar no céu O amor Amor Me deixou Me deixou Aqui nessa esquina abandonada Na fria madrugada Sozinho na calçada E mais Mas quando a cidade adormeceu O anjo lindo apareceu Era você na minha vida Eu vi brilhar no céu com emoção O anjo lindo apareceu Vamos fazer a galera aqui com a mão pra cima Vamos cantar juntos Vamos cantar juntos com a mão pra cima Palma da mão Mas quando a cidade adormeceu O anjo lindo apareceu Era você na minha vida Eu vi brilhar no céu com emoção A luz na minha direção Era você na minha vida Só isso, Marote, gente! Façam muito barulho! Essa música é para o Rogério Pique Pique Novo!